Oi pessoal, tudo bom? Eu decidi convidar a Cris, que é a diretora da WNF, que é uma marca que eu amo, sou consumidora, falo muito pra vocês e a gente vai bater um papo aqui sobre cosméticos naturais. Com toda essa ressignificação dessa fase que a gente tá vivendo, tá todo mundo repensando e a saúde virou o nosso maior bem, né? Hoje, o que importa? Não é quanto você tem na conta, quanto eu tenho na conta, qual é o meu carro, o que importa é se a gente tem imunidade alta pra enfrentar o que tá acontecendo. Sim. E as opções que a gente faz são as opções que vão trazer saúde pra gente. Eu falo muito sobre beleza natural, sobre cosméticos naturais, a gente bateu vários papos sobre WNF, óleos essenciais, vegetais, mas tem muita gente que não sabe escolher isso, né? A pessoa quer a coisa pronta, ela não quer fazer o cosmético dela, o creme dela, o óleo dela pra dormir, ela quer comprar, ela quer praticidade, porque ela já quer comprar o que ela acha certo. Então, trazendo isso pro universo da WNF, a WNF lançou uma linha chamada Vegana, que vem com essa proposta. E eu queria que você falasse sobre isso, porque eu amo esse assunto e a Cris é a mãe da Vegana, né? Então, não tinha a pessoa melhor pra falar sobre a Vegana. Então, a WNF, ela já tem o DNA dela ser vegano, né? Nós temos a empresa há mais de 25 anos, eu e o Fernando Amaral, meu sócio, e a gente preza muito esse cuidado. O veganismo, ele é um estilo de vida. Ele é muito mais do que não comer derivados de animais, carne ou lácteos, não comer mel, ovos, ele é muito mais do que isso. Ele é um estilo de vida que vai levar você a um outro tipo de olhar. É um olhar onde a vida, a vida começa a ter um sentido, um valor tão especial, que você é incapaz de uma crueldade. É uma crueldade com outro ser humano, numa palavra, numa conduta, com um animal na rua, e assim por diante. Então, a Vegana, a gente criou a Vegana, desenvolveu a Vegana, pra trazer o que tem de melhor da natureza pra você. Dentro de cada produto nosso, foi assim, selecionado, qualificado, validado. Os ingredientes são sempre ingredientes livre de crueldades com os animais, lógico, e ingredientes que não tenham, além de livre de crueldade, os sintéticos e químicos agressivos. Aí que você entra num assunto que me interessa muito, e tem muita gente que tá assistindo, a gente que não sabe. Quando você fala de cosméticos agressivos, a gente vai começar pelo petrolato, que foi por onde eu deixei de usar produtos convencionais e químicos, e migrei pro mundo natural. Quando eu descobri que o óleo mineral não penetra na pele, só no vegetal. Aí eu falei, para tudo, por que eu tô passando hidratante que não hidrata? Não faz sentido. E além de tudo, não me traz saúde. Explica pras pessoas o porquê que a gente não deve usar petróleo, Cris. E quais são os principais químicos que afetam a nossa pele. Os principais químicos são os parabenos, os sulfatos, derivados de petróleo, como você disse. E o petróleo, assim, é uma molécula, os derivados deles são moléculas muito grandes. Então elas não permeiam pelo epiderme, elas não conseguem atingir o seu organismo no formato desejado. Então a vegetalização dos cosméticos, que é a proposta da Vegana, é justamente você conseguir trazer esses ativos, através de óleos essenciais, através de compostos vegetais, pra dentro do seu organismo. Porque, afinal de contas, a pele é o nosso maior órgão. E a pele, ela fica exposta o tempo todo. E a pele, ela fica exposta o tempo todo.